Há 5 anos que uma revolução vem acontecendo no Brasil, a Ida Brut, no Brasil, em português. Conheça o site idabrut.com.br, mais de 2.500 artigos, vídeos, aulas e ensinamentos dos melhores rabinos do Brasil e do mundo, sobre diversos assuntos. Hoje em dia é tudo acessível, temos os aplicativos da Ida Brut, Ladestyle já chegou no Brasil, já chegou em português. Tem lá vários churinos, diversos assuntos da Torá. O primeiro seminário com a presença do Rabino Zamir Cohen aconteceu em 2014. Foi então que a Ida Brut Brasil iniciou suas atividades. O macaco, para poder alcançar o arroz, precisava colocar sua mão dentro da jaula. Um xabá é proibido construir. Há uma mulher na mesa, que estava sentindo por alguns minutos, e depois, depois de alguns minutos, ela saiu e ela saiu. No WhatsApp, a Ida Brut, ela manda pequenos vídeos, mandam também no YouTube, a gente está no YouTube, vê algumas rabinos do Brasil, que eles mandam pra gente. Se você não usou todo o seu potencial, assassino! E a mensagem, ela é muito clara pra gente. Aulas de desenvolvimento pessoal e programas especiais, como culinária judaica, programas musicais com palavras do Rabino, e programas para crianças. Tá em casa, sem fazer nada, abre meu YouTube, os tchurinos da Ida Brut, são 5, 6 milímetros. O canal do YouTube chegou a 53 mil horas de torais e vidas. Em 2019, alguns brasileiros visitaram a sede da Ida Brut, em Israel, e ficaram encantados. Conheceram os estúdios, os programas, e todo o trabalho beneficente da organização. No dia 10 de janeiro, a gente está aqui hoje, aqui é a sede do Ida Brut. O Ida Brut é uma rede de televisão religiosa, é uma emissora de TV. Faz um anime, era pra Haim Kanevski, eslita, veio pra cá pra dar uma brachá. Tem muita gente que quer ouvir isso, só que não tem a oportunidade. De repente, um clique que ele dá no computador, ou no smartphone dele, ele pode ouvir um shiur, e com isso a gente não sabe o resultado que isso pode trazer. Programas para Rocha Xaná, Tishabeava, Shavuor, estas são apenas algumas das produções da Ida Brut Brasil. E um final de semana inesquecível com a visita esperada do Rabino Zamir Cohen, em novembro de 2019. Agradecer e rezar para que tenhamos mais eventos como esse. Isso é apenas o começo. Vem muito mais pela frente.